Aconteceu uma discussão lá para a votação no STF, um julgamento de inconstitucionalidade de umas taxações que ocorrem com as exportações de produtos como soja, as comórdias de um lado geral, o que já estaria nesse caso gerando o Fundo Rural. Então, se já está pago, por que está cobrando? Então, há uma duplicidade de cobrança. Jefferson Rocha acompanhou, inclusive ele fez uma argumentação com uma explicação técnico-jurídica muito bacana ontem e ele traz mais informações para a gente. Olá Fabélia, olá amigos do Sucesso do Campo, Jefferson Rocha da Terra. Nós tivemos no dia de hoje aqui em Brasília um julgamento que teve início, um julgamento muito importante, que trata do Fundo Rural nas exportações indiretas. Nós discutimos nesse processo lá no STF uma imunidade tributária que está lá no artigo 149 da Constituição e que no nosso entendimento, dando a terra de todas as entidades que estavam lá hoje, deve ser estendida essa imunidade mesmo para aquela comercialização realizada via Trade Company, via empresa comercial exportadora. Isso realmente, caso esta ação seja julgada procedente a favor dos produtores, resolve em grande parte o problema relacionado ao Fundo Rural. Por exemplo, no estado do Goiás, Bahia, Mato Grosso, na produção do soja, cerca de 70% a 80% da produção é exportada via empresa comercial exportadora, via Trade Company. Então, caso na próxima semana, no dia 12, onde vão... Hoje foram só acolhidos as sustentações orais dos advogados representantes das entidades e também da Fazenda Nacional. Mas no dia 12 vai ter início o julgamento, propriamente dito. Já sabemos que existem dois votos favoráveis à nossa tese e esperamos que o STF tenha compreendido a importância de julgar inconstitucional esta modalidade de tributação que só onera o exportador e prejudica, sobretudo, o pequeno e o médio, que são os grandes responsáveis pela produção de alimento no mundo, pelo agroexportador, pelo nosso superávit da balança comercial e não é justo que eles sejam sobretaxados, enquanto grandes empresas podem, elas sim, fazer a exportação direta, enquanto nós produtores não. Então, é muito importante, fiquem atentos. Na próxima semana, dia 12, voltaremos aqui a entrar em contato com o sucesso do campo e, se Deus quiser, trazendo uma boa notícia, o julgamento favorável, se Deus quiser, desse caso que é tão importante para todos os produtores rurais brasileiros. Um abraço, Fabélia, vamos em frente!